O que é isso? O que é isso? O que é isso? Maria, só levanta o valejeiro, prepara a minha vez, é que aqui cedo vou trabalhar Tipo aqui a guardinha, a guardinha, a rapadura com farinha de jejum pra jejuar O sualto não esquece do milho pra ocupar O pesão e a mistura pra nós e nós almoçar E depois vou lascar a lenha pro fogo não se apagar E depois vou lascar a lenha pro fogo não se apagar O que é isso? O que é isso? Maria, me dá pra esse martelo, desce um pedaço de trio, só você sabe onde tá Maria, me dá pra essa enxave, essa força e ferrojada que eu quero avolar O que é isso? O que é isso? Maria, só levanta o valejeiro, prepara a minha vez, é que aqui cedo vou trabalhar Tipo aqui a guardinha, a guardinha, a rapadura com farinha de jejum pra jejuar O sualto não esquece do milho pra ocupar O pesão e a mistura pra nós e nós almoçar E depois vou lascar a lenha pro fogo não se apagar E depois vou lascar a lenha pro fogo não se apagar E depois vou ascar a lenha pro fogo não se apagar O pesão e a mistura pra você